E aí galera, tudo bem? Aqui o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês, neste vídeo galera da Outlast, trazendo um super vídeo para vocês, dessa vez uma build para a intensificação heróica telúrica. Então já sabe, já deixa aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Red e bora para a build. E vambora para a build para a intensificação heróica telúrica, lembrando que essa build é especificamente para a heróica, iniciantes, a intensificação heróica e conteúdo endgame. O que significa isso, Red? É conteúdo para a galera que já está no final do jogo, é um conteúdo mais difícil no Doutless. Então não adianta, se você está no início do game, querer fazer a heróica e principalmente tentar fazer essa build aqui que não vai funcionar, na minha opinião. Então vambora, sem muita enrolação, buildzinha de repetidora, muito fácil, bastante escudo, chance crítica. Antes de mostrar a build, queria dar um recado importante aí, principalmente para a galera nova aí no Doutless que quer ajudar muito o canal. Quer ajudar a dar aquele apoio insano para o canal? Você vem aqui na loja do Doutless, debaixo do personagem tem Apoio Criador. Você digita tudo maiúsculo e tudo junto, Red, Shot, RJ, igual canal. E dá aceitar. Você acessa de novo aqui embaixo do personagem na loja e vai estar aqui, você está atualmente apoiando o Red, Shot, RJ. Tem que fazer isso antes das compras. E aí você fazendo a sua compra, você está ajudando diretamente o canal. Essa ajuda ajuda muito o canal. Essa ajuda ajuda muito. É isso aí mesmo. É um apoio insano mesmo e colabora para que o canal continue trazendo conteúdo de Doutless. Muito obrigado para a galera que está utilizando a tag Epic. Recado dado, vambora para a build. Repetidora do Malcarion, o boss da intensificação elétrica. Coloquei a célula reciclagem, galvanizado. A câmera é a do atirador, na minha opinião, a melhor. A empunhadora do capitão também é a melhor. O mod Mira as Precisas, libera no caminho do Slayer. Vem curar aqui a arma do nosso Drask Abismelétrico, que vai dar 30% de dano na cabeça. Então já viram que a gente vai ficar focando na cabeça dos Berrimotes, né? Onicélula do Bastião, Lanterna do Skarni com Coração Flamejante. Capacete do Frax, o boss da intensificação sombria com Catalisador. Peitoral também do Frax com Impulso. Luva do Frostwolf com Conservação. E a bota do Frax com Impulso. Os LX que a gente vai utilizar, Mãos Rápidas, Frenesí, Sobrecarga, Aetérica. Nossa build ficou mais 6 de Astúcia, Catalisador, Galvanizado, Impulso, Conservação mais 3, Coração, Evasão e Reciclagem. Também tudo mais 3. Explicaçãozinha rápida sobre a build. Não tem muito mistério. A gente vai ter bastante dano crítico com Impulso, Galvanizado e Astúcia. Dano crítico aqui não vai faltar. Chance crítica também não. Falta um pouquinho de dano que a gente vai pegar na intensificação. Tem um Catalisador com dano, tem também Reciclagem e também a arma vinculada lá do Drask que vai dar 30% de dano na cabeça. A gente vai ter bastante escudo com a Lanterna dos Carnes, Bastião e também a Conservação. Não esqueçam de pegar o Coração Flamejante para ativar Impulso e também gerar escudo com a Conservação. Conservação. Basicamente é isso. Pegou o Coração Flamejante, vamos focar na cabeça do Behemoth e aí é dano, dano, dano. Outra coisa, eu vou colocar na tela aí para vocês a minha configuração de Amps para a Intensificação Heróica Telúrica. Lembrando que é para essa build, então se você quiser copiar, vai otimizar bastante para essa build e passar a Heróica tranquilamente. E vambora, né? Chega de falar Intensificação Heróica Telúrica. Vambora eliminar o Agarus muito rápido. Vambora para a Intensificação Heróica Telúrica de repetidora. E vamos ver se a gente dá sorte aqui contra os Behemoths e os Amps. Essa Intensificação é fácil, mas às vezes vem mais Behemoth de outro elemento do que Telúrico. Diferente da Intensificação Heróica Radiante, que vem muito Behemoth Radiante. A gente deu sorte, já veio um Telúrico e a gente tem muita vantagem elemental aqui. Apesar do Ferroar ser um Behemoth que enche o saco, ele não para quieto. Vocês podem ver que ele não para quieto. Mas a gente tem um dano elemental, né? E como a gente está de repetidor, a gente pode ficar a uma certa distância, né? Acertando ele. E olha só. A gente gera 900 de dano contra ele. 1000 de dano. Se a gente conseguir focar numa parte, a gente tem que focar na cabeça, galera. Ó, 1070 de dano na cabeça. Se a gente conseguir marcar a cabeça do Behemoth e ele ficar parado. Coisa que é difícil aqui contra o Ferroar. Mas a gente tenta. Se você estiver em dupla, você pega esse Geyser aqui, ó. E aí você vai para a cabeça dele. Isso só se estiver em dupla, tá? Por quê? Porque ele fica um pouquinho mais parado, tá vendo? Ele vai ficar um pouquinho mais parado. E aí você consegue, o seu amigo, né? Consegue acertar o Ferroar. Eu vou eliminar ele aqui e daqui a pouco estou de volta. Atira, atira e esquiva. Basicamente vai ser essa a gameplay. Vamos embora eliminar aqui o Ferroar. Cara, ele ficou parado 30 segundos. Olha o estrago que eu fiz nele com 30 segundos dele parado. É absurdo, né? Esse Behemoth aqui, ele não tem vida. Ele é muito fraco. Se você estiver de martelo, então, né? Você elimina ele muito rápido. Falando em eliminar rápido, se foi o Ferroar. Vamos aos Amps. Pegamos Amps bons aqui. 30% de chance crítica, escudo e também velocidade de ataque. Eu vou pegar escudo. Por quê? Escudo vai dar para a gente proteção e chance crítica. Então, é o melhor dos dois mundos, né? Vamos ter dois benefícios ali ao invés de um. Vamos lá, usar o LX de velocidade, o de dano e o de lanterna. E a gente vai focar no Charrog. Charrog porque ele é telúrico e focando na cabeça do Behemoth, né? Para a gente gerar 30% de dano. Mas essa marcaçãozinha é muito dano, cara. Fica de olho ali no Panga. E a gente deu sorte. O Panga se entalou ali, ó. O Panga está comendo muito dano. Gente, se entalou ali. A gente vai focar aqui no Charrogão. Se as árvores deixarem, né? Porque as árvores no Dautilus têm vida própria, né? É um Behemoth extra, né? O Agarus veio dessas árvores aí. Que elas te agarram e não te soltam mais. Vou eliminar aqui o Charrog. Daqui a pouco estou de volta. Vai ser muito rápido isso aqui. E vambora! Eu falei que ia eliminar o Charrog, cara. Mal falei. Já deu tempo aqui. Se ele não me envenenar, né? Que às vezes a gente fica envenenado. A visualização aqui, a visibilidade está uma maravilha. Espera aí, deixa eu sair daqui. Porque está complicada a questão da visibilidade. Vamos voltar lá no Charrog. Eu acho que eu vou marcar a cara dele. Eu ia marcar a cara dele, né? Mas o Panga se meteu. Não tem problema. A gente vai para o Panga. Já que ele quer brincar. E o Panga não tem mistério, né, galera? Foca na pata dele. Que ele cai no chão. Que nem o Hélion, né? Errei a esquiva aqui. Me dei mal, hein? Vou me encher a vida só para garantir. Vamos usar aqui a habilidade do Malcarion. Só para a gente se aproximar dele. Tentar marcar uma patinha dele. Se ele ficar quieto. Acho que agora ele vai ficar quieto. A gente marca a patinha dele. E aí é só sucesso. Vou eliminar o Panga aqui. Daqui a pouco eu estou de volta. E é isso. Vamos eliminar o Panga aqui. Muito, muito fácil. É só focar na patinha dele. Que a gente consegue aqui eliminar muito, muito fácil ele. E atirar na mesma parte, né? Agora a gente pode ir para a cabeça. Já que ele deixou a gente atirar. A gente marca a cabeça. Já quebrei as patas. Tá aí, ó. Panga eliminado muito rápido. Muito fácil. E vamos aos Amps. A gente vai pegar dano, né? 20% de dano quando o Berrimand estiver abaixo de 50% de vida. Koshai. Koshai não tem mistério, né, galera? Koshai vai deixar atirar na cabeça. A gente vai marcar a cabeça dele. E é isso. Vai ser dano, dano, dano. Tem que acertar a esquiva na rede. Que isso, hein? Essa caudada aí, ó. Roubada. Vambora. Acertar a cara dele. E marcar a cara dele. Não tem mistério. Tem que tomar cuidado ao recarregar, né? Redinho não está conseguindo, né, cara? Eu estou dois dias sem jogar o Doubtless. Eu já fico enferrujado. Tentar marcar a cara dele aqui. Cara, às vezes o Koshai, ele fica com essa palhaçada aí. Que ele fica para lá e para cá. Vamos tentar encher a vida aqui um pouquinho. Vamos ver se... Acho que ele vai bater a pata, quer ver? Não, não bateu a pata, não. Cara, eu estou errando todas as recargas, cara. Ó, esquiva, esquiva, recarrega. É agora, ó. Esquivou. Calma que eu vou marcar a cara dele. Deixa ele dar um mole. Marquei a cara. E agora é dano, dano, dano. Olha isso. É dano, 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 meus amigos. Vou eliminar ele aqui. Daqui a pouco eu estou de volta. Vambora eliminar o Koshai. Eu estou sem escudo porque eu usei o baixião aqui para interromper ele. E olha só, meus amigos. Olha esse dano, cara. O que é que o Wilson? O Behemoth ficou parado 30 segundos. Você destrói, derrete o Behemoth. Não tem como, cara. É muito dano essa build. O que é que o Wilson? Vambora. Eita, veio o Pedra Rebelde. Se vir o Pedra Rebelde, você pega, é claro. Vai te proporcionar aí muito, muito dano. Mas, como a gente está aqui testando a build, eu não vou pegar o Pedra Rebelde, senão não vai dar para mostrar todo o potencial da build. Eu vou pegar aqui o julgamento, que vai gerar para a gente 70% de dano, mas a gente vai receber 50% a mais de dano, tá? Isso funciona somente para uma rodada. Olha, eu peguei porque os Behemoths são relativamente mais fáceis, né? Se fosse Behemoths difíceis, eu não ia pegar, porque ia ser complicado, né? Tomar mais 50% de dano, né? A gente vai focar aqui no nosso Skarn, porque a gente vai gerar mais 70% de dano, cara. É muito dano. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui no tiro, né? Vamos ver quanto que vai dar no tiro. Não vou interromper ele, ó. 2.000, cara, por tiro. Que que é o Wilson? Olha isso. 2.500, 2.700. Mano, é muito dano, cara. É muito dano. 2.700 no tiro, cara. Que que é o Wilson? É muita coisa, é muita coisa mesmo. Eu tô impressionado. 4.000 ali, 3.000. Caramba! Olha a vida do Skarn, cara. Imagina isso aqui com impacto virulento, né? Impacto virulento ia destruir esse Behemoth aqui. É isso, o bicho já tá morrendo. O bicho já tá morrendo, cara. Se não fosse ali o killshot tirando meu escudo, a gente ia gerar muito mais dano crítico, né? Muito mais chance crítica. Eu vou marcar a cara dele aqui, eu acho que ele vai morrer. 5.000 só na marcação, cara. Cara, esses espinhos aí machucam, né? Lembrando, galera, é mais 50% de dano que a gente recebe. Isso aqui vai durar até a gente eliminar o killshot, né? O killshot aqui ainda tá com 50% de dano, né? A gente toma 50% de dano. Olha só que sacanagem, cara. Os espinhos nasceram ali na frente do killshot. E o elixir ainda tá ativo, cara. Vamos tentar aproveitar esse elixir aí. Tentei esquivar, não consegui. Redinho não consegue. E é muito dano, cara. Muito, muito dano. Ali no... No escarne tinha um dano elemental, né? Que aumentava mais ainda. Mas aqui no killshot a gente não tem esse dano elemental. Mas mesmo assim, é um dano bacana, né? Lembrando que tem uma explosão, né? Esse ataque dele aí é em área. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu vou eliminar aqui o killshot. Daqui a pouco eu tô de volta porque vocês sabem, né? Que o killshot é só atirar no bichinho, né? Não tem mistério, né? Vambora eliminar o killshot. E, cara, esses espinhos dele perturba demais, cara. Porque eles explodem, né? Era pra pegar esse aqui. Mas eles ficam caindo na minha cabeça e me explodindo. E é complicado. E você de repetidora, você não tem muito o que fazer. Porque as outras armas, você corre, né? Você consegue ficar correndo em zigue-zague. Então fica muito mais fácil. E consegue atordoar ele, né? A vantagem das outras armas é o atordoamento. Que deixa o Behemoth no chão. E vamos aos Amps. Cara, eu vou pegar isso aqui que a gente vai gerar 30% de chance crítica. Então vai ser dano crítico a todo momento. E vamos eliminar aqui o Agarus. Vambora. Os Elixiris estão ativos. Acabaram de acabar. Só foi eu falar, né? Vamos usar aqui antes. Todos os Elixiris. Não sei porque eu não tô conseguindo usar o de lanterna. Consegui agora. A gente esquiva pra trás. Marca a sapata. Tenta focar na pata dele maior, tá? Que a sapata maior aqui. Eu observei que ele levanta menos. Ele levanta mais a pequenininha. Aqui a gente esquiva pro lado que vai vir a... O veneno, né? Tem que sair desse veneno, cara. Tem que sair desse veneno. Olha isso. Já estamos com... Os 30% de chance crítica. Não pode esquecer de marcar. Tá? Tem que marcar... A patinha dele. A gente vai gerar muito mais dano, né? E olha isso. 2,200... Por tiro, tá? 2,200 por tiro. Isso aí a gente não perde o escudo. E se ele ficar furioso... Vai ser muito, muito mais dano, né? Ó, 1,700. Ó, ficou furioso. Só foi eu falar. O elixir vai gerar mais dano, né? O elixir de dano. E se a gente marcar a patinha dele... Vai ser mais dano ainda. Só porque eu falei que ele não levanta a pata... Ele resolveu ficar levantando a pata. Todas as vezes que eu enfrentei ele... Ele não levantou muito a pata... Esse bracinho dele maior, né? Ó, o veneno vai cair. Então eu tenho que esquivar. Eu caio em cima do meu coração flamejante. Tentar não parar de atirar nele... Que dá pra gente eliminar ele antes dele explodir. E isso é muito bom, né? Se a gente conseguir eliminar ele antes dele explodir... Vai ser uma maravilha, né? Vambora. Recarrega próximo. Tem que recarregar próximo pra marcar, tá? Pra gerar essa marcação melhorada. Ó, vambora. E pode ficar um pouquinho distante dele. Não precisa ficar colado como eu fico, não. É porque eu gosto de ficar colado... Pra poder... Recarregar e pegar o dano bônus, né? Pode ver que, cara... A gente tá com muito escudo. Muita chance crítica. Ele vai estourar agora. Nosso elixir acabou. Vamos usar aqui os últimos elixires. Vamos ver se ele vai estourar. Não sei se ele vai estourar. Às vezes ele fica aqui, mas não estoura, não. Vai, vai. Vamos se afastar aqui. E aqui não tem mistério, galera. Aqui é só atirar no tronco principal dele. Já quebramos. Pegar um ataque speed aqui. Atacando o negocinho no chão. E aqui é só atirar. A gente vai quebrar rapidamente. Ó. Posso marcar aqui, ó. Pegar o coração flamejante pra gente gerar mais dano, né? Lembrando que o coração flamejante faz com que a gente ganhe velocidade de ataque e velocidade de movimento. E com isso, a gente vai gerar muito mais dano por causa lá... Tá bugando, tá? A repetidora buga nessa parte aqui. A gente tem que achar um ponto que a gente gere dano. Ó, aqui, ó. Pode ver que o dano normal é mil e pouco, só que fica bugando e causando 100 de dano, né? Ó, viu que quebrou muito fácil agora. A gente achou o pontinho onde tinha que acertar. E é isso. Marcou ele. Agora, lá. 2.360 de dano. Ele não vai resistir. Vai falecer agora. Muito fácil. Muito tranquilo. Se você pegar mais amps de dano... É porque eu peguei pouco amp de dano, tá? Eu peguei só um. Mas se você pegar pelo menos 2, você vai eliminar ele antes dele explodir, né? Antes dele fazer toda aquela animação que ele joga os tentáculos. Eu achei muito fácil. Não morremos nenhuma vez. Não usei seringa. Bastante dano. O que vocês acharam? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Tá aí, galera. Fizemos em 17 minutos e 17 segundos. Cara, é muito 17, né, cara? Como eu falei pra vocês, vai depender dos amps. Se você pegar amp de dano, impacto virulento. Vocês viram que veio o amp lendário ali. Se acontecer com você, pode pegar o amp lendário que vai ser muito mais fácil. Se você pegar o amp lendário, pedra rebelde. Todos os tiros vão ser dano crítico. Não esqueça aquele gostei pra fortalecer o canal do Red. Comenta aí pra ajudar no engajamento do canal. Se for comprar alguma coisa na loja, não esqueçam. Antes das compras, coloca lá debaixo do personagem na loja do Doubtless. Redshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Usa a tag de criador aí antes das compras pra dar aquela força insana. Muito obrigado por todo o apoio, galera. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Seja dicas, builds, informações, eventos e tudo mais. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.